De um musical, rua cristalina, o universo canta pra você menina Guardo na retina, porque o visual, você me alucina, corpo divinal Eu não posso mais suportar a dor, pra você doçura, fogo de amor Não me diga nada, se me deslizar, minha velha amada, basta olhar E eu e você, vamos viver, juntos finalmente E vamos juntar, paixão prazer, chamando loucamente E eu e você, vem E eu e você, vamos viver, juntos finalmente E eu e você, vamos juntar, paixão prazer, salvando loucamente Oi que musical, rua cristalina, o universo canta pra você menina Guardo na retina, meu visual, você me alucina, corpo divinal Eu não posso mais suportar a dor, pra você doçura, morro de amor Não me diga nada, se me deslizar, minha velha amada, basta olhar E eu e você, vamos viver, juntos finalmente E eu e você, vamos juntar, paixão prazer, salvando loucamente E eu e você, vem E eu e você, vamos juntar, paixão prazer, salvando loucamente Paixão prazer, salvando loucamente Paixão prazer, salvando loucamente E eu e você, vamos juntar, paixão prazer, salvando loucamente E eu e você, vamos juntar, paixão prazer, salvando loucamente